Sofa galera, aqui é o Muka trazendo mais um vídeo pra vocês, mano, e dessa vez tô aqui nesse mundo reto, né, com esses blocos do Nether, mano, justamente pra mostrar pra vocês, opa, spoiler, justamente pra mostrar pra vocês aqui, mano, que acabou de lançar, velho, eu tava no trabalho, que antes de voltar pra casa, lançou aí o snapshot 20w06a, que é o snapshot da 1.16 do Minecraft Java Edition, né, mano, e tá trazendo muita coisa louca, mano, bora, sem enrolação, bora pras novidades. Minecraft Snapshot 20w06a, uma snapshot Java Minecraft, a primeira snapshot para 1.16, a atualização do Nether, está aqui, estamos muito animados para compartilhar com você, essa snapshot contém novos biomas, blocos e um novo minério sofisticado, chamado detritos antigos. Beleza, tô aqui, mano, primeira atualização, é, primeira que eu vou mostrar, aliás, né, é a atualização dos blocos antigos, né, esse aqui, ó, bloco de osso, faz esse barulho de osso muito louco, mano, olha só. Ficou muito massa, velho, e agora a Nether Hack também, que, ó, eles deram uma modificada, né, tá com um barulho mais ou menos do bloco antigo mesmo, só que tá meio diferenciado, dá pra notar a diferença. Aqui agora também, o minério de quartzo também atualizou, ó, aí, e a Soul Sand também, antes era barulho de areia normal, agora não, mano, agora é a Soul Sand normal, agora é o som da própria Soul Sand, né. Macabro, mano, eu tô conseguindo escutar um grito de uma alma aí, né, se dá doido, mano. Aqui também os tijolos do Nether e a Nether Watch também foram atualizados. O legal é que, do tijolo aqui, tá bem com barulho de tijolo mesmo, ó. Mas, beleza, não é apenas os sons que atualizaram também, né, porque tem muita novidade muito louca, como vocês viram ali no canto, né, também temos blocos novos, mano, olha só que coisa louca. Mano, primeiramente aqui, vou mostrar esse bloco aqui, Anciente Debris, e esse bloco aqui, isso aqui, mano, é um bloco que, na verdade, é um minério, eu acho, né, eu acho que você vai achar um minério mesmo, desse jeito, no Nether, né, Que, quando você coloca na fornalha, ele dá pra esquentar, obviamente, e quando você esquenta na fornalha, ele sai esse Netherite Scrap, mano, que já já eu vou mostrar pra vocês pra que serve, né. E, mano, eles adicionaram muitas madeiras novas, muita mesmo, tipo, vai ter árvore dessa madeira aqui, que é a Warped Stand, e essa aqui que é a Crimson Stand, que é tronco de árvores do Nether, né. Aqui, são elas, é, como é que é, sem a casca, né, tiram a casca da árvore e ficam desse jeito, né, assim como as árvores normais. E também, mano, olha aqui, os blocos, né, os blocos refinados, opa, esse aqui também, que é, aqui, a madeira refinada roxa e a azul, tem escada também, várias variações pra decoração, né, E, dessa vez, eu acho que eles não esqueceram de nada, aliás, esqueceram sim, esqueceram do barco, mano, o barco dessa madeira seria muito top, velho, na moral. Aqui também tem a, as trapdoor, as placas de pressão, as porteiras, a cerca, as placas, e eu quero testar como é que fica com corante, mano, deixa eu ver, dar uma olhada. Olha só, nossa, mano, aqui fica bem destacado, ó, algumas cores ficam destacadas, ó, o amarelo fica bastante, o verde também, vermelho, muito top, cara, olha só, marrom, rosa, verde, aqui também, verde, rosa, marrom, vermelho, verde, amarelo, azul claro, branco e azul escuro. Caraca, mano, vou deixar branco aqui e branco aqui. Aqui também, ó, teve os botões e as portas, mano, muito louco, velho, olha só que massa, velho. E também teve a atualização dos blocos, assim, que vai ser meio que a terra do Nether, né, pra poder separar os biomas, né, e aqui, ó, tem até a graminha, grama grande, cogumelo, tem também a variação do vermelho aqui, e tem esse negócio aqui, que eu acho que é uma vinha, é, Whipping Vines, só que não dá pra colocar em bloco nenhum, já tentei colocar naqueles troncos, um monte de coisa, não funciona, cara. Cara, as outras coisas que adicionaram foi essa Soul Soil aqui, mano, essa Soul Soil, eu acho que se faz com Soul Sand, depois eu vou mostrar os crafting, né, depois eu vou mostrar pra vocês, né, se tiver crafting, eu acho que não tem não, mas eu vou ver se tem como. E, basicamente, quando você bota esse bloco no chão e bota fogo nele, sai fogo azul, mano, não é mais fogo vermelho, não, é que botei comparativo, né. E com esse bloco, mano, você pode fazer lanterna com fogo azul e tocha com fogo azul, mano, muito louco, velho, ficou bem bonito isso aqui, isso aqui, mano. Adicionaram, mano, essa Shroom Light aqui, que eu sei lá pra que que serve, só sei que tem um som bem legal, ó. E, mano, além de iluminação, eu não sei se serve pra mais alguma coisa, né, então não me julgue aí, mano, na moral. Tem também esse bloco de netherite e basalt, o basalt eu, por enquanto, não consegui achar nada, porque ele serve. Já esse netherite aqui, mano, eu vou mostrar pra vocês agora. Galera, agora, contemplem as novas ferramentas do Minecraft, mano, você tá doido, velho, mano do céu. Cara, eu vou testar cada uma dessas ferramentas, mano, isso aqui vai ser muito louco, velho. Olha só, vou vestir aqui, ó, primeiramente, já muda a textura da armadura, né, essa armadura tem uma textura muito diferenciada das outras armaduras, né, porque ela não tem um capacete genérico que todas as armaduras têm. Isso aqui tem uma adição no queixo, mano, e eu mostro o meu olho certinho aqui, cara. Os 4 pixels de olho, aliás, é 9, né, sim. Mas, manos, eu vou mostrar pra vocês agora as vantagens dessas novas ferramentas, mano. Olha só, a espada de diamante tem velocidade de ataque 1.6 e danos por golpe 7. Já essa de netherite tem 1.6 de ataque e 8 de dano, mano, 8 por golpe. A picareta, mano, aqui é também na questão do dano, né, a velocidade a gente vai testar depois, ó, mas dá mais dano do que a picareta normal. No caso, nossa, a picareta dá 1 dano a menos que a espada de diamante, você tá doido, cara. Tem um machado que, caraca, velho, dá 10 de dano e essa aqui dá 9. Tipo, dá mais que a espada de cada um aqui, mas isso aqui é forte pra cacete, mano. Esse machado de netherite, pelo jeito, é a arma mais forte do Minecraft corpo a corpo, né, você tá doido. A pá também aumenta o dano e a enxada acho que só aumenta a durabilidade, né, porque o dano e a velocidade de ataque não muda nada. Já o capacete, mano, no quesito da armadura, olha aqui, resistência 2, pontos de armadura 3. E tem um novo, e tem uma nova descrição de armadura aqui, mano, que agora do netherite aqui, ó. É, aqui, o capacete de diamante é resistência 2 e pontos de armadura 3. O capacete de netherite é resistência de armadura 3, pontos de armadura 3 e resistência e repulsão. Então isso aqui, mano, quando você tá atirando PVP com os caras, você não toma knockback, velho, é muito louco isso aqui. Tem aqui, ó, peitoral de diamante, resistência 2, pontos de armadura 2. Isso aqui é resistência de armadura 3, pontos de armadura 8. Aliás, eu falei 2 aqui, mas é 8 também. 2 e 8 aqui é 3 e 8 e 1 de resistência, de repulsão. 2 resistência e 6 pontos de armadura. E esse aqui é 3 resistência, 6 pontos de armadura e 1 resistência e repulsão. Esse aqui também, a bota, resistência de armadura 2, pontos de armadura 3. E a de netherite, resistência de armadura 3, pontos de armadura 3 e resistência e repulsão. Mas como que se faz essa armadura isso aqui? Igual uma armadura normal, só que com netherite? Não. Aliás, talvez dê também, mas eu não sei. Ih, rapaz, eu quebrei. Talvez dê também, eu não testei, mas eu sei que dá pra você fazer assim, ó. Seguinte, aqui também tem mais 3 itens que eu já vou mostrar o do meio pra vocês. Mas esse aqui, mano, é o que eu já mostrei que aquele ali se transforma nesse aqui, que é o netherite scrap. Que você consegue esquentando esse ancient debris aqui na fornalha. Você consegue o netherite scrap. E tem também o netherite ingot, mano. Pra vocês poderem fazer esse netherite ingot, vocês precisam de netherite scrap e barra de ouro, mano. Isso mesmo, isso mesmo. Olha só, faz o seguinte, bota ouro aqui, netherite scrap e aqui, mano. E você faz um netherite ingot. Agora eu vou testar aqui se dá pra fazer. Não, não dá pra fazer calça assim. É porque o crafting dessas ferramentas são o seguinte. Você pega uma espada de diamante e um netherite ingot. Então você só gasta uma barra. Isso é muito bom. Só que o diamante você vai gastar de todo jeito, né? Você vai precisar de diamante pra fazer suas armaduras. Mas ó, cada ferramenta aqui, você coloca uma ferramenta de diamante e um netherite ingot. Tá colocando ferramenta aqui, netherite. E tá doido, mano. Então isso aqui é basicamente uma fusão de armadura de diamante com netherite e ouro ao mesmo tempo, mano. Isso aqui é muito louco, velho. Agora tem esse hoglin spawn egg, mano. Que nasce porcão muito doido aqui. Ai, que bicho maluco, velho. Eita! Olha que bugado, mano. Você tá doido, mojang? Corrige isso aí. Olha que espata do bicho, mano. Que louco, velho. Eu não sei o que esse bicho dropa. Acho que por enquanto não dropa nada. Vamos testar. É... Carne podre. Bora fazer o portal do nether aqui, pra gente ver como é que tá o novo nether, né, mano? Que vai tá muito louco, eu tenho certeza, cara. Então... Nossa, velho. Tão ansioso. Bora entrar lá. Vamos lá, vai. Carregou aqui o nether. Vou tirar aqui. Eu nasci... Acho que no bioma normal do nether, que é o nether antigo, né? É, o antigo nether era assim. Mas, ó. Uma coisa que eu notei é que agora tá saindo bastante partícula aqui, mano. Como se fosse... Poeira? Sei lá. Fogo subindo. Que louco, cara. Sai partícula daqui, mano. Onde que veio o bioma mesmo? Ali. Minecraft Crimson Forest. Então era pra mim estar numa floresta, né? Deve ser ali pra cima. Ah, não. Tô na nether wastes, que é realmente o nether antigo aqui. Nether wastes é o nether antigo. Pra quem não sabe, esse é o novo nome desse bioma aqui. Olha aqui o porcão, mano. Você tá doido. Bora botar no espectador, mano. Procurar aqui um bioma diferente aqui do nether, mano. Vamos ver. Aqui tá um buracão. Só que aqui é o nether antigo. Nossa, mano. Cadê? Opa, achei aqui. Achei. Olha só, cara. A árvore aqui com um arpe de wart bloc. Esse aqui. Aliás, esse bloc eu não mostrei pra vocês, né? Eu não achei. Acho que não tem aqui no inventário do Minecraft. Ah, tem sim. Aqui, ó. Tá do lado do nether wart, mano. Ah, não. Perdão aí. Eu perdi um bloco. Esqueci de um bloco, mano. É basicamente a nether wart azul. E, ó. Aqui, essas shun light aqui. Fica nascendo debaixo dessas árvores ou cogumelos. Acho que deve ser... Acho que a ideia foi... Era pra ser cogumelo, né? Não sei não. Mas olha aqui. O que que é isso? Ah, o basalto. O basalto, sei lá. O que que é isso aqui? Mas isso aqui desse como se fosse... Ah, eu tô achando que isso aqui é como se fosse lava seca, né? Na verdade, o que que é basalto? É o minério. Eu esqueci. Eu acho que é o minério. Não sei não. E olha só que louco, mano. A neblina aqui, ó. Tá mudando de acordo com o bioma que eu entro. Olha aqui. Tá roxa. A neblina tá vermelha. Ó, vou voltar aqui. Neblina roxa. E neblina azul. Caraca, você tá doido. Ficou muito louco isso aqui, mano. Vou procurar algum outro bioma aqui. Bora achar. Olha só. Achei uma floresta maior aqui com algumas glowstones no chão, mas... Olha só que lugar lindo, mano. Agora, cheio de graminha. Bem bonitinho, mano. Você tá doido. Mas eu quero achar outra floresta. Eu quero floresta vermelha, cara. Opa, eu achei o bioma lá do foguinho azul, cara. Olha só. Cheio de... Soul Sand e essa... Soul... Soul... Soul aqui. Cheio dessa Soul... Eu acho que é esse o nome do negócio. Esqueci, velho. Com fogo azul, cara. Muito louco, velho. Agora, bora procurar floresta vermelha. Eu quero floresta vermelha. Só tem floresta azul nessa bagaça. Olha aqui também, ó. Agora tem... Pedaço de ossos muito louco aqui, como se fosse... É, como se fosse alguns bichos mortos, sei lá. Essa foi a ideia e ficou bem legal. Olha só esse bioma, cara. Mais Soul Sand e bastante ossos aqui. Tá muito louco. Olha isso aqui, velho. Olha essa torre de ossos aqui, mano. Parece uma costela esticada, Brasil, sei lá. Eu não sei porque eu tô perdendo tempo procurando essa fortaleza aqui manualmente, mano. Porque lançou um novo comando, cara. Que é pra localizar bioma, mano. Olha aqui, velho. Você tá doido. Adicionou aqui na 1.16 também, mano. Barra locate biome. Aí agora eu posso procurar Badlands. Badlands, não sei o que. Eu posso procurar todos os biomas do Minecraft. Só que eu quero achar o bioma do Nether, mano. Só que eu não sei qual vai ser, velho. Você tá doido. Crimson Forest. Vamos testar essa aqui agora, então. Barra TV. Arroba V. Bora pra Crimson Forest. E... Ué. Tá. Esse bioma é o que tem as partículas aqui. Mas... Ah, aqui, mano. Você tá doido, velho. Olha só, mano. Eu gostei muito mais do vermelho. Ah, aqui, ó. Ah, entendi. Esse bloco aqui, ele só... Esse bloco, ele só dá pra colocar no teto, né? Não é na parede, mano. Você tá doido. Eu tentava colocar aqui, mano. Mas não, ele se coloca aqui. Olha só, velho. Que massa, velho. Você tá doido. Isso aqui deve ser tipo uma vinha com espinho flamejante, eu sei lá. Olha só, cara. Essa floresta é um pouco mais sombria, mano. Você tá doido. Tá muito louco isso aqui. E aqui, ó. Ó o Roglin aqui, ô porcão. Novo porcão. Some daqui, meu. Some daqui, meu. Ih, rapaz. Ele toma dano por fogo. Coitada. Tem uma desvantagem contra o Pigmon. O lado bom dessa nova palheta de blocos aqui, mano. Nessas novas variedades de blocos, mano. É que agora dá pra fazer construções diferenciadas, velho. Por exemplo, aquele bloco ali de netherite, você consegue fazer uma base industrial, mano. Olha só que maluco que eu bolei aqui, velho. Você tá doido. Isso aqui é a trapdoor de Crimson, né? Que é aquela da árvore roxa ou vermelha, como você enxerga aí, tanto faz. Olha só. Pretos e amarelos aqui pra simbolizar, sei lá, tipo aquele metal, tá ligado? Pra parecer meio que industrial. Olha aqui, mano. Eu usei também esse Anciate Derbys aqui e o bloco de netherite, mano. Aqui dentro, cara, eu só fiz aqui uns alçapão de ferro aqui pra simbolizar aqueles ventiladorzinhos que tem normalmente nas bases industriais, assim, um pouco mais antigas, né? Como se fosse um laboratório meio antigo, tá ligado? Mais ou menos isso. Isso até é base pra lançar foguete, essas coisas muito loucas, cara. Outra coisa que dá pra construir também, mano, é uma casa no estilo fantasy, cara. Olha só que louco. Eu tentei mesclar os dois tipos de madeira junto aqui, tipo essa aqui, coloquei umas plaquinhas aqui também e um telhado azul, cara. Olha só. Tentei montar uma casa fantasy aqui e do outro lado eu fiz ao contrário, de outras cores. Olha só, mano. Fiz a casinha meio na pressa, mano, mas de acordo com a sua criatividade aí você consegue criar uma casa bem mais bonita que a minha, né? Então, vai de acordo com você. Mas é isso, galera. Por enquanto, soltaram apenas essas novidades muito loucas aqui, mano. Pra mim, eu acho que foi bastante, né? Comparado da 1.15, só teve abelhas. Eu gravei três vídeos pra mostrar novas coisas, só que a maioria era correção de bugs. E eu acabei desistindo de ficar gravando atualização, mano. Mas essa da 1.16, velho, sempre que lançar um novo, eu vou estar lançando aqui pra vocês, velho. Porque aqui, agora, tá lotado. Tá sempre lotado de novidades agora. Porque a 1.16 vai atualizar biomas e muitos blocos, o nether inteiro que era sem graça, agora vai ficar muito mais louco, mano. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e das novidades, né? Me segue lá no Instagram pra saber um pouco mais da minha rotina, mano, que agora eu tô postando lá direto. E é isso, entra no servidor do Discord também, né? Se inscreve no canal se você é novo, deixa o seu like caso tenha gostado. E é isso, muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. Grande abraço, valeu, falou e fui!